Agora era aqui mais um vídeo, e gente, eu tinha ficado sem postar meu vídeo por causa que eu tinha que fazer algumas coisas, tá? Mas aí eu só tava postando shorts, mas agora eu vou voltar a postar vídeos longos, tá bom? Agora eu vou postar um vídeo assim e outro não, de vídeo longo, pode ser galera? Então tá, não vamos enrolar, vamos lá, vamos girar uma fruta aqui. Por favor, senhora, isso. Ah, vou ter que ir à frente. Ah, podia ter vindo aqui, ó. Vamos ver a loja. Vamos olhar aqui. Tá, eu acho que sempre tão... Vamos lá, só escurei um pouco. Aqui. Acho que não vai ter nada. É, não tem problema. Então, esse foi o vídeo, galera. Deixa eu ver se eu consigo armazenar. Não, não consigo. Então, tá galera, esse foi o vídeo. E fui! E aí, eu vou te ver se eu for. E aí, eu vou te ver se eu for. E aí, eu vou te ver se eu for. E aí, eu vou te ver se eu for. Obrigado.